Olá Madinho, tudo bem com vocês? Mais uma vez o canal da Irene de Tudo um Pouco dando uma passadinha básica e desta vez eu estou indo lá no fundo do quintal mostrar minhas plantações, o meu canteiro de morango, qual alguns inscritos já têm pedido para mim filmar mostrando como eles estão e eu estou indo lá mostrar para vocês agora como está o meu quintalzinho com a minha plantação de morango, ok? Vamos lá dar uma olhadinha? Então vamos lá dar uma olhadinha, vamos junto lá, meu galinho é o Corococô, é o Corocô, né? Ele está cantando, fiz uma casinha lá no fundo para ele, então vamos lá, estou pondo um chinelo aqui de ir no fundo do quintal, isto, vamos lá, aqui as minhas plantaçõezinhas, como estão, está tudo bem verdinho e tem chovido, né? É só chover, o quintal vira uma praga, eu plantei as babosas que estavam no chão para cá para desocupar o espaço do vizinho que tem o lote aqui do lado. Eu suspendi, né? Algumas plantinhas para cá, é a parte do quintal que mais dá sombra, né? Algumas plantas não gostam do sol. Estamos aqui, aqui está o meu cantante, o sol está pegando, veja, tem as... Ô, lindão, cantando bonito aí, né? É que eu fiz a casinha cá no fundo da hortinha, né? Para colocar as galinhas e algumas folhas de couve no chão, veja, é que eu limpo os pés de couve e jogo para as galinhas e peliscaem as folhas. Elas comem as folhas. E meus pés de couve estão lindos, olha, eu vou tirando, assim, as folhas e as testas e jogo para a galinha. Ah, lerdão, hein? Está cantando para a mamãe, tá? Cocorô. E aí eu pego e jogo as plantas aqui, as folhas das couve, eles gostam muito. E até ajuda, né? Porque aí eu posso estar fazendo a limpeza, né? Das plantas e ainda eles aproveitam para comer as folhas. Olha, eu plantei o pé, a banana aqui, mas aproveitei e plantei um giló ao lado. Esse é o meu pé de araçá, ele é da roxa. Plantei tudo nesses vasos. Esse aqui é meu crone. É o meu crone do pezinho de limão china ou limão rosa. Ele logo vai produzir, porque ele já enraizou, né? E eu mudei ele para esse vaso bem grande. Aqui, então, aqui estão meus morangos. Meus pés de morango. Tem uns pés de giló aqui perto. E eu não estou pretendendo. Eles nasceram aqui, não foi? É porque tinha bastante giló. Então, o que interessa, né? Aqui estão os morangos, né? Meu canteiro de morango. Eu plantei eles um pouco longe. Para poder... Não ficar sufocado. E para você que gosta de plantar morango. Veja, eu plantei eles bem longe. Eles ainda têm muito espaço. Pegou todos. Está vendo? Eles já produziram. E já está soltando aqueles galhos que soltam novas mudinhas. Foi por isso que eu plantei um pouco longe. Para você que quer plantar morango. Cabe você saber que os morangos gostam do solo bem limpinho. Não pode deixar para a gaiada no meio, não. Ele, esse ano, já produziu. Eu já colhi alguns morangos aqui. Eu tinha posto plástico neles. Mas eu não gostei, não. Eu tinha posto justamente para que os morangos não ficassem assim, sumidos na terra. Está vendo aí? Eles acabam entrando na terra. E fica sujinho. Veja aqui, amigo. Mas eu não gostei do plástico porque é muito calor. Eu acho que judeia muito. Está vendo? Hoje eu dei uma limpadinha nele. Como está desse jeito, eu fofo o canteiro. Eu uso o fofo o canteiro com a enxadinha. Eu tenho a enxadinha. É bom que fica limpinho. Solo fofinho. Porque muita pessoa... Ah, meu morango! Eu planto, ele não produz. Mas também... Esquece que tem que estar limpando. Que tem que estar... Zelando, né? E eles, assim, usam... Dá umas formiguinhas. Que se você não está atento, com cuidado, mata seus pés de morango. Eles gostam de atacar bem na brotação, bem no broto. E acaba danificando a plantação de morango. O meu não está com este problema. Mas usa acontecer isso. E você tem que estar sempre cuidando. Não é só plantar e deixar para lá, não. Que o morango gosta de água, sim, viu? Gosta de solo limpo. Está vendo? Está bem limpinho. Eu tenho conservado o solo deles. E ele vai ficar bom, assim, por muito tempo. Porque eu plantei longe mesmo. Até eles... As novas mudas deles, que já está soltando. Eles têm facilidade para soltar muita muda. Aqui, ó. Isso aqui já é muda nova. Ele solta esse pendão, esse broto. E vai enraizando, e vai enraizando. E se você já planta muito apertadinho, Logo, você tem que arrumar novos espaços para eles. Está bom? Está aí que eu estou contra o sol. Mas é isso aí. Você tem que regar, cultivar limpo, cultivar fofo. O seu solo do seu morango. Depois que eu fiz a colheita, Que ele já produziu esse ano. Depois que eu plantei eles para cá, Ele já produziu, terminou, né? Está saindo, como eu mostrei aqui, Alguns pequenininhos, Mas é o que já está no final, né? Mas acho que ainda produz. Ele é constante. Mas tem dado moranguinho, assim, Como esses. E ele ainda continua produzindo. Cabe continuar cuidando, Continuar zelando. Não esquecer de regar. Ele não gosta de solo encharcado, Com excesso de água. Mas ele gosta de água. Conserva o solo úmido, Drenado. Para ele não sofrer nenhum dano. E eu tenho conservado, assim, Está lindinho. Eu não sei que o sol está atrapalhando. Está dando para pegar bem A imagem. Mas eu estou contente com meus morangos. E É isso aí, para você que gosta, Você quer, planta no seu vazinho. Conserva em sol. No sol, lugarzinho que pega sol. Esterco orgânico, bastante. Põe aí. Conserva o solo limpinho, fofinho. Molhado, não encharcado. E é isso aí. Que eu tenho feito com o meu moranguinho. Para você que queria ver como eles estão. Eles estão assim. Está vendo? Eu plantei eles para cá e tinha sobrado algumas mudas. Eu dei para alguém que queria. Já doei um pouco das mudas. Então, é isso aí, né? Mostrando a plantaçãozinha do moranguinho. Ok? E eu tenho mais meus... Outra plantaçãozinha aqui, ó. Está lindinho. E é isso aí. É a passadinha de hoje. Passando para mostrar a minha plantação de morango para você que pediu. Ok? E até a próxima passadinha. A próxima dica. Um forte abraço. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.